Mas sabe o que acontece, Renato? Você falou aí de El Salvador. Eu já falei, você vê, muito tempo antes da tua entrevista, há uns dois, três anos atrás, que eu vim falando isso. Você pega no Rio de Janeiro, um cara que mora na área do Comando Vermelho e outro que mora na área dos amigos amigos da ADA. Esse cara que mora na área do Comando Vermelho, ele pode votar para vereador, para deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. Pode votar porque ele quiser. Só que ele não pode visitar o pariente dele que mora na área do Amigo dos Amigos. Essa é a verdade. Essa é a democracia passando em hoje, cara. No papel, você tem todos os direitos do mundo. Todos os direitos do mundo. No papel, você tem. Na prática, a tua vida é muito complicada. Porque se você pega, por exemplo, olha, eu gosto muito de ver as pessoas, você sabe disso. Às vezes eu estou no cafezinho, estou no pão de ônibus, estou escutando as pessoas. E a vida de quem mora no subúrbio, olha, mas as demandas são diferentes, gente. São diferentes. A pessoa sente a violência de uma forma muito mais visceral, muito mais carnal. Essas coisas precisam ser levantadas, precisam ser debatidas. Por isso que eu falo que o Brasil tem que descobrir o Brasil, Renato. O Brasil, a tua geração, eu brinco sempre com vocês na pança, vocês sabem disso. Vocês vão ficar mais tempo que eu no planeta, cara. Vocês têm que se acertar. Vocês vão ficar mais tempo. Eu estou de saída. Já, já eu vou embora. Vocês vão ficar por aqui. Então, vocês têm que se acertar e buscar uma solução para tudo isso. Porque esses questionamentos que você está trazendo aí, você está verbalizando a coisa que muita gente no subúrbio vive. Uma realidade que muita gente no subúrbio vive. gente, vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos botar nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, vamos compartilhar live, que é muito importante. Renato, quando você falou que ia para El Salvador lá, você recebeu muitas críticas? Com certeza, com certeza. Mas assim, nada do que eu não esperasse. Eu sabia o que eu ia fazer lá. Eu não fui... Eu acho que quando você vai conhecer algo novo, você tem que ter uma mentalidade um pouco aberta. Olha, eu posso chegar lá e realmente ver a me decepcionar, por exemplo. Eu posso chegar lá e ver que aquilo que eu li não é aquilo que eu vejo na realidade. Eu estava preparado para isso e... Enfim, eu acho que me fez reafirmar muitas coisas do que eu estudei sobre lá, do que eu pensava. Enfim, hoje eu posso... Me sinto muito à vontade de debater praticamente qualquer tema com relação a El Salvador, com essas principais críticas que se fazem ao governo. Enfim, eu me sinto preparado porque não só a viagem, claro, a viagem foi... E é essencial para isso, para você ver em loco, mas também tudo que eu estudei a respeito do país. Então, me sinto bastante tranquilo para falar sobre isso.